No doutorado, teve o recall, chamado, do prefeito de New Haven. Improbidade administrativa, papapá, foi todo mundo para a praça levantar a mão, mandando o prefeito ir embora. No meio da praça, todo mundo levantou a mão lá. Quem é a favor de mandar o prefeito ir embora? Estados Unidos, na América do Norte. Todas as universidades federais americanas têm que publicar, uma vez por ano, no jornal, a lista nominal de quanto ela pagou para cada funcionário seu. Vai aparecer lá o salário do Toninho, se a gente trabalhasse em Maryland, ou se trabalhasse em outra universidade federal, vai aparecer o teu nome, quanto é que a universidade pagou. O meu nome, quanto é que a universidade pagou. Aqui no Brasil isso é considerado invasão de privacidade. Eu gostaria tanto de ver essa lista. Eu gostaria tanto de ver essa lista. É, eu sei. Gostaria tanto de ver essa lista. Inclusive, quando eu estava num jantar com o tesoureiro da Universidade de Maryland, eu disse assim, mas aqui não é considerado invasão de privacidade? Ele disse, não, não, não. Invasão de privacidade seria publicado no jornal que comprou com dinheiro no supermercado. Declarar o que o Estado pagou para ele durante um ano, não é invasão de privacidade, é obrigação de transparência, de aplicação do dinheiro no Estado. Isso são providências, pessoal, que não é a China comunista, não é o regime... Aliás, eu, em particular, eventualmente você e outros que estão aqui na sala, iríamos presos durante o regime estalinista, está certo? Lá na Rússia. Ia todo mundo para a cadeia. Eu, certamente. Eu, certamente. Então, que nada nesse mundo é perfeito, todo mundo sabe. Eu queria terminar com o seguinte, vamos ser práticos, né? Vamos ser práticos. Então, tem um livro, eu recomendo para vocês, é um artigo do Quine, que chama In Defesa do Pragmatismo, In Defesa of Pragmatismo. E ele escreve, o Quine, o seguinte, e vou fazer uma tradução livre para vocês, ele diz o seguinte, A suposição, palavra por palavra, porque essa coisa é interessante, especialmente no debate aqui na física, a suposição que os objetos existem tem fornecido meios para que a gente produza a emancipação, ou seja, explicações que clarificam o significado das nossas experiências sociais e históricas. E aí ele está incluindo, evidentemente, como filósofo, ciência, cultura, etc. Aí ele escreve, na medida em que outra suposição for capaz de produzir explicações melhores, eu vou defender que a gente abandone a suposição que objetos existem, que substitua esta com esta outra, que produz explicações melhores. Isso aí não é o pragmático no sentido corriqueiro que a gente usa de pragmático, de dizer nós queremos eficiência, nós queremos... Não, é um sentido pragmático dizendo o seguinte, escuta, será que a gente é capaz de coordenar os nossos esforços, fazer essa instituição funcionar melhor? Melhor significa qualidade melhor, melhor oportunidade para as pessoas, melhor interlocução com os estudantes, integração do trabalho funcional e acadêmico, ser capaz de fazer extensão de qualidade para a sociedade. Na minha opinião e na minha experiência, a participação ativa, e não é que nós podemos... Porque, ó, vai ter que ter um papo social aqui, senão não vai sair esse troço, não vamos precisar ficar discutindo aqui como é que vai ser, como é que não vai ser. A participação ativa, ativa, de professores, estudantes, funcionários, na minha opinião e na minha experiência, vai melhorar. No meu departamento melhorou, e outros departamentos melhoraram, e outros institutos melhoraram. Melhorou. Melhorou. É perfeito? Não. Mas nada desse mundo é perfeito. Tudo é possível de aprimoração. Tudo é possível de melhorar. Mas eu não tenho sombra de dúvida que é um caminho importante. Agora, não vamos fazer de conta que isso vai resolver todos os problemas. Não vai. Não vai. A sociedade mostra para a gente que não vai. A natureza mostra para a gente que não vai. Não vai. Mas eu defendo essa perspectiva porque eu acho que ela é uma perspectiva de progresso. O que eu faço é o seguinte. Você falou, deu exemplos que eu não quis dar de universidades americanas ou inglesas, etc. Agora, eu não conheço um local no mundo com boas universidades onde se elejam. O que se faz aí por fora é se inserir em uma comissão de busca. Que é o que se faz até aqui no Olimp, no CBPF, outras instituições. Que funcionam melhor. São universidades que, bem ou mal, funcionam melhores do que as nossas. Não estou falando agora dos estudos brasileiros, porque eles têm características muito distintas. Mas, certamente, sei lá, Caltech, Yale, funcionam bem. E, de um modo geral, eu não sei exatamente como é que se faz em cada um deles, mas eu sei que, de um modo geral, o que se inserir é uma comissão de busca. E as pessoas não têm uma participação direta em uma eleição de diretores. Inclusive, há vínculos que são muito mais rígidos do que os nossos para chefias e diretores. eu gostaria de comentar isso aqui. Veja só. Bom, eu recebo meu votinho pelo Correio como ex-aluno de Yale e doutorando para dar minha opinião sobre a presidência da Universidade de Yale. Agora, eu queria registrar que a gente não comparasse coisas diferentes. Eu trabalhei em Yale durante algum tempo e trabalhei e trabalho dois meses por ano onde eu estava em Paris. Até hoje, desde 92 até hoje, faz bastante tempo. mas lá, o presidente da Universidade de Yale, o presidente da Universidade de Harvard, o presidente de Caltech, eles não são o que o reitor é aquilo. Sabe o que o presidente de Yale faz? Ele é um grande em relações públicas da universidade. Ele vai, entra em contato com a General Motors, dá festa no jardim, convida as pessoas, ele não baixa a portaria demitindo funcionário, demitindo não sei o quê. é outro papel. É outro papel. Então, se nós vamos passar a funcionar no sistema de lá, então, o João Gratino não pode fazer o que ele faz aqui. Ele não pode desaparecer com 4 bilhões de reais que ninguém sabe onde é. as reservas da universidade, porque, se alguém dissesse o seguinte, você quer ser candidato para reitor? Eu disse, se eu pedir, no ano que vem, não sei se vai ter reajuste de salário. Acabaram as reservas pessoal, ninguém sabe onde for parar o dinheiro, não tem controle. Lá ele não tem esse poder. Lá ele não tem poder. Hein? Não, não, tudo bem. Eventualmente, lá ele não tem esse poder. Quem tem esse poder? Quem tem o poder acadêmico são pessoas que são discutidas nos diversos conselhos que são o que eles chamam de DINs. Eles têm o poder de dizer esse aqui vão contratar, esse aqui não vão contratar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, em outros lugares, são eleitos por um conselho. E eu sou eleito pelos conselhos dos professores. Não, e o estudante... Ah, o estudante lá é muito importante. O estudante lá é muito importante. Porque, afinal de contas, de lá sai o presidente da República, o ministro da Defesa, o John Ford é... o John Ford é assim como outros são. Então, o estudante lá manda. Mas olha só. Mas olha só. Os DINs... Agora, existem lugares, existem lugares em que ninguém quer ser chefe de departamento. Porque é uma chateação do tamanho bom de ser chefe de departamento. Certo? Sabe o que eles fazem? Eles contratam. Eles contratam o chefe de departamento. Então, o seguinte, a gente sai por aí procurando gente que queira gastar, queira se preocupar com a chefe de departamento, que ninguém quer se preocupar com essa história, mas a gente paga para eles 170 mil dólares por ano para ser chefe de departamento. Isso também existe. Isso também existe. A questão toda, a questão toda, para mim, é o seguinte, eu sei de todos esses exemplos, trabalhei em lugares que são assim, etc, etc. Agora, para mim, o que é importante é o seguinte, o que é mais apropriado para nós, na sociedade onde a gente está, no Brasil, que nós estamos aqui? porque se é para copiar o que está lá fora, vamos acabar com essa história de horizontalidade na carreira. Vamos acabar com um monte de coisa que tem aqui, porque senão vamos avisar o pessoal. Harvard, coitadinho de vocês, vocês não vão conseguir se desenvolver se não tiver nível horizontal na carreira, vocês estão perdidos. É o seguinte, vamos puxar para cá um certo modelo e vamos puxar para... Eu acho o seguinte, aproveitar da experiência dos outros, estudá-la, saber o que aconteceu, eu acho extremamente útil, mas colocar no contexto atual que a gente vive aqui, com os problemas que a gente tem, no estado que a gente vive, no país que a gente está e com as desigualdades sociais que lá não tem e que aqui tem, isso é fundamental. Então, podemos inventar uma coisa importante que seja importante para cá e que tenha papel aqui. isso não significa não saber o que está acontecendo por aí, muito pelo contrário, mas não precisa copiar nada, necessariamente, necessariamente, não precisa. Em particular, no caso do diretor, eu só queria registrar que os papéis são completamente diferentes, completamente diferentes. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, nós temos mais meia hora de debate, o debate está muito bom, mas daqui a meia hora a gente precisa encerrar por causa da assembleia. Também estamos abertos da última rodada de perguntas que eles quisessem escrever e a gente pede para que as perguntas e os diálogos cumpram essa meia hora de debate. Então, primeiro fato. Minha pergunta vai no sentido de... para que as perguntas